Olá, seja bem-vindo à unidade de autoestudo número 4. E agora nós vamos falar de futuro. Eu trago para vocês nessa unidade de autoestudo os próximos passos, as próximas etapas do ecossistema GovTech no Brasil e no mundo, quais são as próximas tendências, o que vem pela frente. Então, vamos lá. A maioria das tendências que eu vou falar aqui agora, elas não surgiram da minha cabeça, certo? Elas são de uma visão que todos nós que somos dessa área temos do mercado, então é muito fácil identificar tendências futuras, uma vez que você está envolvido nessa área. Mas também vem de relatórios como esse da Deloitte, que é o GovTech Trends. E nesse relatório, essa empresa mostra quais são as evoluções disruptivas dos próximos 18 a 24 meses. Então, a gente está falando aí de evoluções que vão acontecer em até dois anos. Algumas podem não acontecer, são tendências, outras já estão acontecendo e vocês vão verificar isso com o andamento do processo. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre algumas que eu entendo que sejam as principais. Então, vamos lá? A primeira trend que eu venho falar para vocês, então, é uma que já está acontecendo em diversas áreas, em diversas maneiras, e não deixaria de ocorrer num mercado que é voltado para o digital, que é o espaço para a inteligência artificial. A partir do momento que a gente abre o espaço para que a inteligência artificial entre nos nossos sistemas, a gente consegue facilitar diversos processos, como, por exemplo, criar automação. Isso aí facilita muito, inclusive, atendimento ao cliente, atendimento ao cidadão. Tomada de decisões com base em informações. Então, você tem ali a inteligência artificial para captar dados, para distribuir esses dados de forma que você possa tomar atitudes e decisões mais assertivas. Identificar áreas de risco e possíveis demandas. Também é mais fácil aprimorar a interação entre cidadão e governo através de chatbots. Organizar as smart cities. Criar os omni-channels, que, por exemplo, no caso do atendimento ao cidadão, é quando você escolhe um canal online, ou telefone, ou rede social, e a qualidade, a eficiência do atendimento é a mesma, independente se você fala com o seu gestor público pelo telefone ou pela internet, enfim, independente do canal que você escolhe, você consegue ser atendido, você consegue que a sua demanda seja atendida, e, ainda assim, a qualidade é a mesma. E aí, é só benefício, Tati? Trazer a inteligência artificial para dentro do cenário do ecossistema GovTech só traz benefícios? Óbvio que não. Tudo na vida é equilíbrio. Vocês aprenderam isso comigo lá na disciplina de comunicação efetiva em hubs de inovação. Então, nesse caso, também há alguns desafios. Por exemplo, questões de privacidade, a segurança dos dados. Essas são preocupações que a gente tem não só na área GovTech, mas em todas as áreas. Além disso, a implementação dos serviços de inteligência artificial no setor público requer muito investimento. Então, isso aí pode ser um obstáculo, não tem como a gente desconsiderar esse obstáculo. Outra tendência que eu acho que é grandissíssima é justamente a descentralização de ecossistemas. Então, vamos supor, por exemplo, que a gente esteja se referindo a um ecossistema nacional. A gente está falando aí de órgãos federais que queiram soluções para o país como um todo e esteja ali se relacionando com atores de startups, de universidades, enfim, atores diferenciados. Isso significa que eles vão conseguir, sim, desenvolver soluções, mas que muitas vezes, se eles descentralizassem esse ecossistema, eles conseguiriam, por exemplo, o apoio dos estados. E aí os estados poderiam contextualizar melhor essas soluções para a sua realidade. Essa aproximação entre o consumidor final, vamos colocar assim, e o gestor facilita muito na tomada de decisões e na conquista de soluções mais assertivas. Então, quando a gente fala de descentralização de ecossistemas, a gente fala também em deixar que os cidadãos participem dos projetos. E aí, dessa forma, a gente aumenta a transparência, aumenta a confiança por parte da população no governo. É uma relação muitíssimo benéfica que é criada simplesmente descentralizando o ecossistema, descentralizando os serviços e as tomadas de decisão. Eu tenho certeza que diversos de vocês devem estar se perguntando agora, mas uma decisão federal, uma movimentação que deveria acontecer para a população inteira, será que a gente pode deixar que essa tomada de decisão vá para os estados? Será que eles vão ter letramento, conhecimento? Será que eles vão tomar decisões corretas? Não é melhor deixar isso no órgão federal? Às vezes, não. E justamente para mostrar isso, eu trago para vocês o índice da ABEP, que foi feita em 2023 sobre tecnologias da informação e da comunicação. Lembra que eu falei para vocês de maturidade? Pois bem, esse índice da ABEP mostrou que 12 das 27 unidades federativas foram consideradas com maturidade ótima ou muito boa nas TICs, em comparação com 2022, no qual o índice mostrou que apenas 8 unidades federativas tinham maturidades ótimas ou muito boas. Os estados que mais pontuaram foram Rio Grande do Sul, Goiás e Rio de Janeiro. Então, pessoal, por isso que eu digo que é uma forte tendência à descentralização, porque os estados estão evoluindo em maturidade. E, diante disso, é cada vez mais possível que o governo federal, por exemplo, deixe de tomar decisões sozinhos e tragam essas decisões para que os estados possam contribuir, ou até mesmo para que os cidadãos possam contribuir, aumentando, assim, a transparência dos processos e também a confiança das pessoas. Uma vez que elas vão participar do processo, elas automaticamente confiarão mais que aquele processo é assertivo, é confiável e é transparente. Outra tendência que eu acho super legal é a modernização de tecnologias. É meio óbvio até, né? E a organização em nuvem. No caso da modernização de tecnologias, obviamente há entraves, né? A gente está falando aí de grandes investimentos. Estamos falando também da necessidade de treinamento para os usuários dessas tecnologias. Então, pessoas, servidores públicos, por exemplo, que estavam habituados há anos a usar o nosso sistema, a partir do momento que você coloca outro sistema na mão dessa pessoa, ela vai ter que aprender a mexer, né? Então, é uma questão aí que precisa ser trabalhada. Mas, eu acredito que tudo com o seu tempo, tudo com calma, é possível. Então, a gente tanto pode obter dinheiro para a modernização dessas tecnologias, como podemos também usar esse tempo para dar o letramento e os cursos adequados para que os usuários consigam usar esses novos sistemas. Além disso, nós temos os chamados legados, que são sistemas que podem ser renovados ou até mesmo substituídos por novas tecnologias por terem se tornado obsoletos. Mas isso não significa que de uma hora para outra a gente vai descartar todos os sistemas antigos e passar a ter novos. Não. A gente pode, sim, fazer essa mudança paulatinamente, devagar. E também podemos unir os novos sistemas com os sistemas legados. E dessa forma, com essa união, essa transição vai ser um pouco mais sutil, se é que vocês conseguiram me compreender. E quando a gente fala em organização em nuvem, é muitíssimo interessante que todos os documentos estejam digitalizados e estejam disponíveis na nuvem, porque assim a gente consegue maior interação entre todos os setores. A gente reduz os riscos de problemas com segurança de dados e privacidade. Ainda automatiza o armazenamento, compartilhamento de informações. Então, há diversas vantagens no uso da nuvem, nesse processo de digitalização do ecossistema e de todas as informações públicas disponíveis. Obviamente, para isso, a gente precisa de sistemas que contribuam para esse processo de organização da nuvem. E tudo isso é feito, novamente, como eu disse, com calma, mas não deixa de ser uma tendência que deve acontecer aí nos próximos anos. E eu não podia deixar de falar de sustentabilidade. Estamos vivendo aí um período da Terra no qual nós vemos fenômenos naturais muito avassaladores, aquecimento global, desastres climáticos, enfim, diversas coisas que demandam de iniciativas para que a gente consiga superá-las da forma mais razoável possível. Eu não vou nem dizer tranquilo, eu vou dizer razoável. E aí, quando a gente fala, então, de governos, a gente fala exatamente sobre a necessidade, por exemplo, de iniciativas que ajudem a população num momento de terremotos ou de enchentes, como nós vimos aí no Rio Grande do Sul. Até vou trazer um exemplo para vocês, que foi muito legal nessa vertente. Enfim, nós precisamos, sim, de soluções inovadoras na área green, na área de sustentabilidade, na área climática. E, dessa forma, com essas soluções inovadoras, a ideia é que os governos possam utilizá-las para trazer para a sociedade benefícios nessas áreas. Então, sejam formas de conservação de meio ambiente, sejam formas de alerta para que não haja queimadas, ou, então, maneiras de entrar em contato com as pessoas que foram afetadas por desastres naturais. Enfim, há diferentes demandas para essa área e essas demandas precisam ser inovadoras, porque nós não vivemos ainda situações tão trágicas quanto as que nós estamos vivendo e, portanto, os governos não sabem lidar com muitas situações. Para isso, então, eles precisam de soluções inovadoras, de soluções disruptivas, de soluções que tragam mais benefícios para os cidadãos. Nada melhor, então, do que utilizar das startups, que são desenvolvidas para isso, para que elas criem essas soluções e tragam para os governos. Então, a Green GovTech, para mim, é uma grande tendência para o ecossistema GovTech para os próximos anos. Um dado interessante a destacar é que no evento Global Scale-Up Program, o Brasil, durante as últimas três edições, liderou em número de inscrições. Então, isso demonstra que o Brasil tem um interesse e tem capacidade no setor empreendedor para colaborar com o poder público justamente aí na mitigação, na adaptação dessas mudanças climáticas, na construção de um futuro mais sustentável. Enfim, esse dado foi trazido pela Brasil Lab no mapa GovTech e, portanto, eles também identificam a Green GovTech como uma forte tendência. Uma iniciativa incrível que eu trago para vocês é do GovTech Lab. O GovTech Lab é um hub de inovações que fica lá na Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico da PUC do Rio Grande do Sul. E, como todo hub de inovação, eles agregam soluções inovadoras, disruptivas. A ideia deles é justamente inovar. E aí, quando aconteceu todo aquele desastre no Rio Grande do Sul, esse ano, eles se reuniram e chamaram startups do mundo inteiro para apoiar o governo gaúcho em resposta a essa catástrofe climática. Pessoal, eles reuniram mais de 200 startups que tinham ideias para solucionar esses impactos que a população lá tão sofridamente vivenciou. E aí, eles tiveram ideias para atender a população quanto ao monitoramento da qualidade da água, por inteligência artificial, inclusive, quiosques de lavanderias compartilhadas, estratégias para redução e gestão de desastres. Enfim, eles se reuniram 200 startups que tinham como único objetivo contribuir com a população que vivenciou a tragédia no Rio Grande do Sul. Então, entendam a importância de um hub de inovação neste momento. Quando a gente vive uma crise de tamanha proporção, a gente só consegue solucionar, ultrapassar essas barreiras e superar toda a tragédia que foi vivida com ideias inovadoras, com coisas que venham facilitar o nosso cotidiano. As pessoas lá estão em extremo sofrimento. Muitas perderam tudo o que tinham. E aí, quando alguém vem com uma ideia que vai, por exemplo, monitorar a qualidade da água para garantir que você não vai consumir uma água contaminada, e além de perder tudo, você ainda vai ficar doente tomando uma água contaminada. Essa ideia, então, vem para contribuir e ajuda muitíssimo a quem está vivenciando um problema tão grave. E dificilmente os governos teriam fôlego para desenvolver essas iniciativas sozinhos. Então, o apoio dos hubs de inovação e das startups voltadas para a área GovTech é muitíssimo importante nestes momentos de tamanha tensão. E a trend que eu trago agora é a trend das X-Techs. Para vocês entenderem um pouquinho, são trends que chegaram para revolucionar o mercado. Elas vão muito além das ciências formais, tá? E se vocês já consideram algumas tecnologias super evoluídas, saibam que para elas evoluírem ainda mais, a gente precisa de soluções inovadoras. E aí que entram as X-Techs. São tecnologias voltadas para a área, por exemplo, de hidrogênio e biorrefinaria, bens duráveis, veículos sustentáveis e drones, tecnologias na área médica, enfim, são aquelas tecnologias que a gente já acha que são da era dos Jacksons, mas que precisam e vão evoluir ainda mais. E aí, para isso, a gente precisa, então, investir em startups que criem essas soluções. O governo, por exemplo, vai precisar dessas tecnologias e, se elas não forem criadas pelas startups, dificilmente elas chegarão na área governamental. Então, novamente, eu falo para vocês, qual é o cenário futuro do ecossistema GovTech? Uma vez que nós já temos uma legislação que está basicamente adequada, ela ainda pode melhorar muito, a gente nunca pode falar de algo fechado e finalizado, temos sempre que aprimorar, mas atualmente ela já nos ajuda muito, comparado a como era antes. Temos investimentos, não o suficiente, a gente sempre pode investir mais, no entanto, nós já temos agora um montante considerável para trabalhar. O que falta, então? Falta a cultura adaptativa de ambos os lados. As empresas têm que enxergar o governo como uma área potencial para a sua atuação, eles têm que querer desenvolver soluções para o governo, ao mesmo tempo que o governo tem que estar aberto a utilizar essas inovações. Os sistemas muito fechados não utilizam soluções inovadoras e, portanto, não saem do lugar. Se a gente continuar sem essa adaptação cultural em ambos os atores, dificilmente a gente vai sair do lugar, certo? E aí vocês vão me perguntar, mas o que tem sido feito, então, para melhorar essa cultura, essa adaptação à cultura? Vamos lá. O mapa GovTech, ele citou que já há esforços na produção e na disseminação de conhecimento a fim de garantir essa demandada adaptação cultural. Então, algumas iniciativas que eles citam no mapa GovTech são a primeira, o Guia 10 Passos para a Transformação Digital de Estados e Municípios, que foi criado pelo gov.br. Segunda, materiais sobre compras públicas de inovação que foram publicados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Temos também a Plataforma de Compras Públicas para a Inovação, que foi desenvolvida pelo TCU, que é o Tribunal de Contas da União. E, por fim, o Toolkit do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi elaborado pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Essas são apenas algumas iniciativas, são apenas alguns exemplos. Mas muito tem sido feito nesse sentido, ainda não o suficiente. Deixo claro aqui que a gente ainda precisa fazer muita coisa para garantir essa adaptação cultural, mas o caminho tem sido traçado nesse sentido, criando materiais educativos, informativos, e que levem, então, ambos os atores do ecossistema a se adaptarem e aceitarem um pouco mais o ecossistema GovTech no Brasil. Talvez a maior iniciativa nesse sentido seja justamente a Estratégia Nacional de Governo Digital, que eu já falei para vocês no início da nossa aula, mas que é importante ressaltar porque ela foi lançada agora. Ela está fresquinha, novinha para vocês aqui do curso. foi lançada dia 24 de junho e nada mais é do que um conjunto de recomendações e orientações para que o governo federal, os estados e os municípios construam as suas próprias estratégias de governo digital. A ideia é ampliar e simplificar o acesso aos serviços públicos. Então, pessoal, justamente no sentido de adaptação cultural ao ecossistema GovTech, a Estratégia Nacional do Governo Digital foi lançada e tem como um dos pontos aí uma linha de crédito. Essa linha de crédito foi feita em parceria com a Caixa e na Carteira de Financiamentos à Infraestrutura e ao Saneamento da Finisa, que tem um orçamento total de R$ 8,2 bilhões em 2024, que é justamente para contribuir na implantação dessa estratégia. Então, é uma grana boa para ajudar na adaptação cultural e na consolidação da Estratégia Nacional do Governo Digital. Fora isso, a estratégia também traz a rede gov.br como espaço de colaboração, intercâmbio de soluções. A ideia é que os milhões de brasileiros possam, então, acessar mais de 4 mil serviços lá no rede gov.br e, dessa forma, se aproximarem um pouco mais do governo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Espero que vocês tenham compreendido a importância do ecossistema GovTech no mundo e no Brasil. Especialmente, eu gostaria que vocês tirassem dessa disciplina o quanto isso tudo é importante para o governo, certo? Quando a gente fala nas startups, obviamente, é benéfico para elas também. É mais um nicho de atuação. É um mercado muitíssimo rico, né? Como eu falei para vocês, os investimentos estão crescendo cada vez mais. Então, para as startups, é uma forma de ganhar dinheiro. Se você tem uma ideia bacana aí de startup, desenvolva para o governo. Então, vocês poderão entrar nesse nicho do ecossistema GovTech e lucrar com isso, né? Então, é muito importante para as startups. No entanto, para o governo, isso é essencial. Porque o governo, tradicionalmente, lida com sistemas que já vêm de anos e anos e anos e anos. Com metodologias que já têm anos de existência. E é muito difícil para os processos governamentais se atualizarem sem que haja investimentos, sem que haja contratação de novos funcionários. E aí, justamente com essa aproximação das startups e dos governos, isso se tornou possível. Porque as startups estão aqui disponíveis para criar soluções inovadoras. E, do outro lado, o governo está aqui demandando essas soluções. Então, eu vejo o ecossistema GovTech como um grande potencial para que o nosso governo evolua cada vez mais e, dessa forma, seja cada vez mais transparente, seja cada vez mais acessível e para que a população, em geral, consiga ter ciência dos seus direitos e deveres. É só com acessibilidade, é só com transparência que os cidadãos vão poder cobrar todos os seus direitos e também saber quais deveres eles precisam cumprir. Certo? É isso. Como eu disse, espero que vocês tenham gostado da disciplina. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Não se esqueçam de fazer as atividades. Agora, vocês têm que fazer o questionário, têm que fazer também a nossa atividade baseada em pesquisa. participem do fórum, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Eu deixei aqui do lado o meu Instagram, eu respondo por lá, vocês podem me seguir por lá e mandar direct que eu respondo. Eu também tenho o perfil Editais Brasil, no qual eu divulgo oportunidades em educação, ciência e tecnologia. Então, é um espaço para você que quer entrar na área acadêmica, que quer estudar. É um local bacana para vocês encontrarem oportunidades. Ok? É isso. Até mais. Nos vemos no fórum. Eu vou lá debater com vocês e muitíssimo obrigada pela atenção. Música Música Legenda Adriana Zanotto